Estamos começando mais um vídeo da saga Lantier e Pelle. Hoje estamos com Humberto Lantier na pelotagem da máquina. Mário fazendo os seus comentários e os seus videotapes. E Lucas... Lucas... Tá risada. É risada. O carro tá embalançando tudo, Lucas. Você tá dando risada, né, rapaz? Um dia a ver você tá dirigindo também. Eu tô fazendo o quê, então? Vai dizer que eu tô fazendo o quê? Ô, Lucas, você tá gostando do passeio? Tô. Ô, que bom. Aí, tio Beto... Tio Beto... É, dirigindo a máquina. Homem fora o homem. Homem fora o homem. Só onde vai a mulher? É. Aí, pra esquerda, Beto. A direita aqui? É, esquerda aqui, 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 aqui. Tá? Aí não mora. É, rapaz, bora. Mas eu não quero. A gente mora. O quê? Eu não quero. Você não. Não, você tá... Não vai não, rapaz. Não vai o quê, rapaz? Eu vou pro meu carro. Aí não sobe não, rapaz. Sobe, rapaz. Rapaz. Para o 15. Vai lá. Vai, rapaz. Pô, rapaz. Vai descer, porra. Bora. É, macuma. E agora? Agora você sobe aí na marca do carro. Vixi. Você sabe isso aqui, rapaz? Tô toda hora. Pra quê? Tá tudo travado aí. Não cai mais nada. Tinha que cair, já caiu. Opa. Aí vai direto. Não se embola. Aqui agora estamos na nave do bate. É, em perão? Não, pode ir. É mato, rapaz. Vai dar até uma varridinha no fundo se eu cair. Para ali na sombra. Aqui é o pico mais lindo desse coelhinho. É lindo demais. Ali rola o surfe. Ali embaixo. As pedras. Agora a gente desliga o carro. E desce. Eu vou passar esse vídeo pra vocês. Não, não cagar, menina. Cagar é coisa boa. Passa aí na frente pra eu filmar vocês. Boa. Valor. Aê. Olha que fundo lindo desse. Hã? O fundo é lindo. Olha que fundo bárbaro. É. Ali atrás tem um surfe. Eu me encontro aí em Saparica, na proximidade de Barra Grande, na casa de doutor Mário e doutora Rosana. Doutor não. Onde os dois me receberam de, é, e ajudaram a desacelerar as malas. É. Me receberam com o ISP do Confino e Honesto. Além do mais, é, me receberam com o Sanapés das Iguarias. No momento está acontecendo o encontro com a Uniforme, o Uman, a conselho, a senhora de várias mulheres, com a doutora Rosana, e Mário, o Doutor Mário está com os amigos do encontro de Businessmen. Hã? 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 Estão filmando ainda, foi aqui que teve o, o, o naufrágio de Cabelinho, foi nesse mar aí, o barco desceu, ô Miro, aquele naufrágio que eu lhe mostrei, desceu o barco aqui e afundou ali, agora simbora. Estamos embora. Ô Lucas, eu quero...